Já falamos em artigos, em livros nossos, sobre a importância do multímetro na bancada de qualquer praticante de eletrônica. Mas o multímetro tem alguns probleminhas. Ele não testa capacitores de maneira conveniente. Nós já abordamos em artigos diversos procedimentos de como testar capacitores usando os multímetros. Mas eles não são conclusivos. Eles não indicam o valor da capacitância. Se bem que existem multímetros que tenham escala de capacitância, o ideal mesmo é que o leitor que pratica eletrônica invista um pouco num capacímetro digital como este aqui. É um instrumento de extrema utilidade porque ele testa de maneira eficiente seus capacitores dando o valor. Como é que a gente usa? Temos um capacitor como este aqui, por exemplo. Para testar, a gente escolhe uma escala apropriada, por exemplo, dois microfarads, e liga o capacitor entre os terminais de prova. E nós temos a leitura do capacitor, que é de 2,28 microfarads. Está errado? Não. Se o valor nominal marcado é dois microfarads, como neste caso. Um capacitor tem uma indicação um pouquinho maior? Está bom, porque os capacitores são de todos os componentes os que têm as maiores tolerâncias. Normalmente, para um capacitor deste tipo, de menos 20 a mais 50%. Aprender a usar um capacímetro é muito simples. E, com o tempo, o leitor vai ver que é um instrumento de extrema utilidade na sua bancada. Principalmente quando temos aqueles capacitores cerâmicos com códigos que a gente tem dúvida quanto ao valor que eles indicam.